Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito, muito, muito bem Chegou a minha caixa da Avon da campanha 2, porque faz tempo que essa caixa chegou Mas só hoje eu tive tempo de gravar, então se você gosta desse tipo de vídeo é só continuar, tá bom? E olha só, já abri para facilitar aqui a caixa, como vocês já sabem não vem mais nota, né? E essa daqui é a visão da caixa, olha aí, não veio tanta coisa dessa vez E vamos lá, vou começar para não ficar um vídeo muito grande Vou começar aqui um presente, um brinde, uma coisa boa Olha só, que de fidelidade da Avon que eu ganhei Vamos ver o que é que veio, agora eu vou abrir para mostrar para vocês Eu ganhei um shampoo nutrição completa de 300ml E ganhei também um condicionador de 250ml Gostei bastante, ó, ganhei o shampoo e o condicionador Gostei, gostei do brinde Coloca aqui Aí, brinde também do PIV Eu ganhei esse erva doce, desodorante de 150ml Bem legal Veio um Simple Delicate Neutral, né? Sem fragrância de 125ml Pequenininho Veio um Avon Care Protetor Solar de 120g Esse daqui é o tradicional, não é aquele com aloe vera Veio um borrifador Para cabelo Na verdade, não necessariamente só para cabelo Você pode usar para outras coisas também Um borrifador, material bom O plástico aqui, né? Vou colocar aqui Isso daqui, meu povo, o que é isso? É uma escova de limpeza Olha só Dá para pensar que isso daqui seja uma máscara de cílios, né? Para pentear ou então para pentear a sobrancelha Mas não, isso daqui é uma escova de limpeza mesmo Naqueles campos que é bem difícil de limpar E é legal Isso daqui é um espremedor de frutas Comprei para mim O material é muito bom Mas só acho que esse volume é bem pouco Para um suco Mas espero que funcione, né? No final eu abro e mostro bem direitinho para vocês, tá bom? Não se preocupem Veio outro sabonete neutral De 125ml Então são dois Veio um Far Away Royale É um hidratante de banho de 200ml Gosto muito Já comprei esse produto várias, várias, várias vezes Muito bom Pena que o preço não está tão barato Como vinha antigamente Veio uma touca Uma touca de hidratação Aquela touca que é laminada É, touca de hidratação Não tem muito o que mostrar, né? Olha só Resolvi comprar para testar, né? Esse protetor solar Com protinol Diz aqui que é uma loção facial mate FPS 70 Toque seco o dia todo Vamos lá Tem 40 gramas Espero que seja um cheiro adequado Um cheiro mais suave Porque eu de verdade não sou muito fã Dos cheiros de protetor solar Da Avon E nem de outras marcas Eu já testei vários E o cheiro de protetor solar Me incomoda Eu gosto de protetor sem cheiro Certo? E olha só Vieram dois Creme depilatórios Com nova fórmula De 75 gramas Para a área do biquíni E aí veio Avon Casa Estilo Da Campanha 4 Eu não sei se vocês estão percebendo Mas Essas revistas Dessa antiga moda de casa, né? Ela tá diminuindo Ela tá ficando bem fininha Olha aí, ó Antes era bem Era uma revista bem cheia Agora tá diminuindo Veio Avon Cosméticos Da Campanha 4 E Avon com vocês Também da Campanha 4 Agora eu vou abrir O espremedor de frutas Aí, deixa eu ver Onde é que a gente abre aqui Sempre É, abre aqui mesmo E olha só Que legal Aí essa parte aqui Pra você encaixar O fruto, né? Laranja E aí Aqui a parte De espremer Aí, ó Faz o suco Que sai aqui embaixo E Acredito eu Que já saia Sem, né? Sem semente Sem nada Espero Mas ainda não tenho certeza Eu tenho que fazer o teste Pra ver se sai o suco Sem semente Sem nada Aqui Mas ainda assim É pouco suco Né, meu povo? Olha aí, ó Só isso de suco Enfim, mais um produto Legal O material é muito bom Bem firme O plástico E muito útil Isso que é o mais importante, né? Resolvi voltar Pra mostrar a textura Lembrei que isso daqui É meu mesmo Então Vou abrir Pra mostrar Pra falar Pelo menos As primeiras impressões Pra vocês Já tava quase Tirando aqui O Plástico Porque eu tô Eita Dá pra perceber Que ele é bem líquido Ó De cara Vou passar aqui É Realmente A primeira impressão Questão de toque seco Isso É verdade, ó Parece não ter Que eu não passei nada Gente É Eu ainda sinto O cheiro De protetor solar Mas pelo menos Eles mudaram A fragrância Porque sempre Os protetores Da Renew Eles sempre Tinham O mesmo cheiro Esse é diferente Ele não tem o cheiro De Renew De protetor da Renew Ainda bem Gostei É um ponto positivo Que eu já enjoei Daquele cheiro Sendo muito sincero Com vocês Gostei Realmente Toque seco E aí eu vou Usar Pra ver Se gosto Mesmo do produto Então gente Foi isso Muito obrigado Por assistir Deixa teu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo Interage comigo Pra sempre E receber os meus vídeos Na sua página Inicial Tá bom Então foi isso Gente Até a próxima campanha Se Deus quiser Tchau 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 Tchau